Alô, meu presidente Júnior! Alô, bicho achou! Chegou a hora! Tá chegando a Chitara na chamada! Tente, fã de despedida! É só um sal, eu não vou viver! Fantasia e meu coração enchi a cara A minha fantasia é de Chitara Fantasia e meu coração enchi a cara A minha fantasia é de Chitara Vamos encher a cara na Chitara Vem extravasar, vem extravasar Vem extravasar, vamos encher a cara na Chitara Vestida de chandai eu vou brincar Vamos encher a cara na Chitara Vem extravasar, vem extravasar Vamos encher a cara na Chitara Vestida de chandai eu vou brincar Em homenagem a Tiago Xanaia, que abre um pochete com seu rabo de arraia Tá lá no céu, é suau, não está aqui, e que não gostava pra curtir lá do rio Tá lá no céu, é suau, não está aqui, e que não gostava pra curtir lá do rio Olê, 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 olá, Tiago Peme, Tiffany no carnaval Olê, 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 olá, Tiago Peme, Tiffany no carnaval Era do zébera, que abre um pochete, se transformava quando pegava gilete Desafiava as queigas e as friguetes, e na avenida grudava aqui nem chiclete Tiago era, da bagaceira, sua fantasia é perto da folhia Com as cores da nossa alegria, velha pra xitara brincar no carnailha Com as cores da nossa alegria, velha pra xitara brincar no carnailha A Janaia era, sua sagueira, sem preconceito, era uma parada Agora levando toda amassada, para os braços da onça, da xitara na chapada Agora levando toda esponhida, para os braços da onça, da xitara na chapada Fantasia em meu coração, mexia a cara, a minha fantasia é de xitara Fantasia em meu coração, mexia a cara, a minha fantasia é de xitara Vamos encher a cara na xitara Vem extravasar, vem extravasar Vamos encher a cara na xitara Vestida de xantara, eu vou brincar Vamos encher a cara na xitara Vem extravasar, vem extravasar Vamos encher a cara na xitara Vestida de xantara, eu vou brincar Em homenagem a Tiago Xanaia Que abre o pochete, com seu rabo de arraia Tá lá no céu, mas sua alma está aqui E que não gostava, pra curtir lá do rio Tá lá no céu, mas sua alma está aqui E que não gostava, pra curtir lá do rio Olê, 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 olá Tiago P.M. Tiffany no carnaval Olê, 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 olá Tiago P.M. Tiffany no carnaval Era dozeira, era criava, era pochete Se transformava quando pegava as giletes Desafiava as rengas e as triguetes E na avenida grudava aqui na chiclete Tiago era da bagaceira Sua fantasia é perto da folia Ou as cores da nossa alegria Melha pra chitara brincar no carnailha Ou as cores da nossa alegria Melha pra chitara brincar no carnailha Tiago era da sua sagueira Sem preconceito era uma parada Agora levando toda a moçada Para os braços da onça Da chitara na chapada Agora levando toda a escondida Para os braços da onça Da chitara na chapada Fantasia em meu coração Enchi a cara A minha fantasia é de chitara Fantasia em meu coração Enchi a cara A minha fantasia é de chitara A minha fantasia é de chitara A minha fantasia é de chitara